A divisão de investigação criminal aqui de Criciúma já conseguiu prender, pelo menos temporariamente, duas pessoas que também apreenderam um adolescente. Em relação ao desaparecimento, a gente tem batido bastante aqui, né? A família chamou a nossa equipe, nós estivemos em algumas oportunidades, já praticamente semanalmente estamos acompanhando este caso aí, a família procurando, fizeram até mutirões para tentar encontrar a Greciane Felipe Marques. E o principal assunto do dia diz respeito justamente a esta prisão, ou estas prisões temporárias, elas já aconteceram nesta quinta-feira, mas nós não ouvimos ainda o delegado Yuri Micheluzzi, que é quem está conduzindo esta investigação, delegado, do desaparecimento da Greciane. E a polícia, ela se manteve durante todo esse mês que ela está desaparecida, bem reticente, e agora consegue prender temporariamente esses dois. Tem também um adolescente? Queria que o senhor contasse para a gente o que é que se tem desse caso até o momento. A gente fez a prisão ontem de duas pessoas, dois investigados nesse caso. A gente tem um terceiro investigado que é um adolescente, nesse caso ele foi ouvido, já esclareceu bastante aspectos dessa investigação. A investigação prossegue, ainda é uma prisão específica para prosseguir a investigação, tem um prazo de até 30 dias, a gente vai reavaliar a necessidade de permanecer ou não esses investigados presos, vamos comunicar à justiça, se for o caso vai ser convertido em prisão preventiva. Certo, a polícia, ela trabalha com a questão de homicídio nesse caso? A gente tem trabalhado com a questão de homicídio, nós temos bastantes elementos, ainda que necessito ficar em sigilo, questão de motivo, quantidade de pessoas que atuaram nesse episódio, a gente está com um levantamento bem já robusto de elementos que indicam um possível homicídio. Tem muitas especulações, né delegado, isso é normal, quando existe um desaparecimento assim, as pessoas elas especulam, né, então falou-se que podia ser um namorado, um ex, só que o que chama atenção é que a família não sabe de absolutamente nada. Eu sei que o senhor não pode ainda adiantar detalhes, mas a linha é por aí, tem ligação sentimental ou não? Não, os detalhes da investigação, eles precisam permanecer preservados por enquanto, ainda, quando finalizar todo o aparato da investigação, porque qualquer divulgação pode prejudicar. Então, a gente permanece com o sigilo das investigações, tivemos aí um grande avanço, conseguimos coletar muito material que tem que ser analisado, tem que ser verificado, as oitivas também de todos os envolvidos, para depois chegar a uma conclusão. Esse caso, ele continua sob investigação sua ou passa agora para o delegado André, que está voltando de fé? Com a volta do delegado André, tem alguns casos que vão ser repassados para ele, em específico, esse caso, o desaparecimento, apesar de se tratar de uma possibilidade bem grande de ser homicídio, vai continuar na minha presidência. Certo, não há indícios de onde estaria, se estiver vivo ou, digamos, que estivesse morto o corpo, até agora isso aí não tem nada. É, a gente está trabalhando com essa hipótese de um possível crime de homicídio. Então, havendo isso, confirmando, vamos fazer todos os esforços para localizar o corpo. Certo, então. Delegado, e no caso, aquela situação, os familiares foram até lá, fizeram lá uma busca, acho que isso é normal, porque a família estava muito preocupada com isso, isso não surtiu efeito. Qual a orientação da polícia nesse tipo de situação? Ou seja, essas atitudes, elas podem, quem sabe, até mesmo atrapalhar a investigação? É natural que a família fique apreensível, isso é bem compreensível. A gente tem feito um contato próximo com a família, tem recebido e procurado estabelecer essa comunicação, criar um canal de comunicação, até para ajudar nas investigações. Tem colaborado de várias maneiras. Esse mutirão, ele foi autorizado pela polícia, então foi consultado antes, verificado se poderia atrapalhar ou não a investigação e foi autorizado. No local também, esse mutirão aconteceu no local que foi encontrado o veículo incendiado. Além disso, no local também foram feitas buscas em apoio com o canil da polícia militar, depois foram feitas buscas também utilizando o serviço aeropolicial, o helicóptero aqui da polícia civil. Então, todas as ferramentas, os recursos disponíveis na região da polícia estão sendo empregados para encontrar a Greciane. Existe alguma polícia, o senhor consegue dizer, mais ou menos em quanto tempo a gente vai poder, digamos assim, saber, porque o povo está curioso, inclusive a gente também fica nesse tipo de situação. Em quanto tempo, mais ou menos, conclui-se essa investigação? A partir de agora, ontem, fazendo as prisões, a gente tem esse prazo de 30 dias aí, que é um balizador, que deveria, a gente pode ou não prorrogar essa prisão temporária ou requerer uma preventiva, mas a gente vai trabalhar com os elementos até que se esgotem todas as possíveis hipóteses. Então, vamos trabalhar para encontrar a Greciane, esclarecer de que forma aconteceu esse desaparecimento, ou eventual, que já está bem encaminhado nesse sentido, crime de homicídio, e encerrar a investigação. Não tem um prazo específico para isso, mas a gente espera aqui logo em breve.